Você já imaginou ser pago para fazer aquilo que pode ser uma diversão para você? Pois é, essa atividade existe só no Brasil, já são 200 mil pessoas que se dedicam a ela. Estamos falando do cliente oculto, profissional selecionado para avaliar secretamente um serviço. Estou aqui com o Marco que vai avaliar secretamente o serviço de um restaurante da Zona Sul aqui de São Paulo e depois vai nos contar a sua experiência. Só que nós vamos entrar separadamente no local para não levantar suspeitas. Ele atua como cliente oculto há oito meses e durante esse período já visitou mais de 30 estabelecimentos. Agora é a minha vez de entrar no restaurante. Lá eu vou estar com o meu celular gravando imagens do nosso cliente oculto. Fizemos uma reserva próxima à mesa de Marco e o observamos durante todo o almoço. Enquanto isso, na mesa ao lado, o próprio Marco gravava sua experiência. Sim, a casa está no ponto perfeito. Tem um momento muito bom, tanto atendimento quanto a refeição. O senhor que atendeu um rapaz que estava ali naquela mesa? Sim. O nome dele é Marco. O senhor sabia que ele é um cliente oculto? Não, não sabia. E aí, Marco, conta pra gente como foi o atendimento aqui. O atendimento foi excelente. Está de parabéns o trabalho do César. Foi ótimo. Eles se preocuparam em todo momento de saber se estava faltando alguma coisa no atendimento. Eles vieram perguntar se o ponto da carne estava ideal. Então, foi perfeito o atendimento. Segundo a Associação de Clientes Ocultos da América Latina, no Brasil, há 200 mil clientes ocultos. Na cidade de São Paulo, são 50 mil. O setor movimenta por ano cerca de 1 bilhão e meio de dólares. Os clientes ocultos, primeiramente, eles são pessoas comuns, nos mais diversos ramos de atividade. Então, são médicos, advogados, donas de casa, estudantes. Depende muito de acordo com a avaliação que ele for fazer. Gira em torno de 50, chega até 500 reais por avaliação que ele faz. Ou apenas o reembolso de despesas. O trabalho é tão importante porque é uma das únicas formas que você tem na prática de poder avaliar a experiência do teu cliente. Então, através da gerência, você consegue medir exatamente quem são os melhores gestores, quem são os melhores profissionais, quem é que está fazendo um bom trabalho, quem é que precisa de mais treinamento. Além de restaurantes, o cliente oculto avalia serviços de empresas como livrarias, supermercados, lojas de roupas e hotéis. Para ser um profissional como o Marco, o candidato tem que preencher um cadastro em uma empresa de recrutamento com informações pessoais. Quando é aceito, passa por treinamento e, depois de aprovado, ele está pronto para fazer a avaliação. O fato de a gente poder avaliar é melhor porque é bom para mim, é bom para uma outra pessoa, e se a gente vai melhorando o nível de atendimento.